Tem um livro, eu esqueci o nome da autora, se alguém der uma gulgada depois e achar aí, é Os Deuses de Freud. Dá uma olhada pra nós aí, Lucão. É, é de uma autora, Os Deuses de Freud. Ela é espanhola, ele vai achar o nome dela ali. É livro. Ela conta, por exemplo, que o Freud tinha uma... Olha bem, pai da psicanálise. É, Janine Burke, isso mesmo. Ele tinha um lance que o pai dele era um rabino. E o Freud era judeu. Mas rabino, assim, um xiita, aquela coisa toda, e totalmente ausente do filho. Então o Freud criou um ranço com o pai muito grande, mas ao mesmo tempo ele queria ser amado pelo pai, e não era. E o que é que acontece? É pegar a biografia do Freud, o pai dele, quando ele era criança, mandou embora a babá que cuidava dele. Depois mudou a tia dele, morreu a tia dele que ele gostava. Depois morreu o irmão dele. E ele nunca lidou bem com isso. Nunca lidou bem com isso. Então todo mundo que ele amava, ou morria, ou era separado dele. E quando ele tentava amar o pai, o pai era o oposto que você podia ter de um homem bom. A única coisa que o pai dele fazia, que ele tinha uma boa memória, é quando o pai dele colocava para ele ler histórias da mitologia grega e contava para ele. Era o único momento de interação amistosa que ele tinha com o pai. Freud passou a vida toda fazendo o quê? Resolvendo o problema dele com o pai dele. E como é que ele transferiu isso para a religião? Freud falou o seguinte, olha, Deus, na verdade, é apenas uma necessidade psicológica que nós temos de um pai universal que não existe. Então você tem que concluir que esse pai universal não existe, que você está sozinho, está lascado e tentar conviver com isso. Aí ele tinha um costume interessante nas terapias dele. Você vê que nem sempre também, que é outra coisa, pensa sempre que o ateu é o cara bem resolvido. Que esse é outro paradigma também. O pessoal pensa que o religioso é o esquizofrênico que fica seguindo o pastor falastrão. E o ateu não. O ateu é o cara que estuda na USP, que faz fefelete. O ateu é o cara que tem doutorado, o cara é descolado. Isso não existe. Isso não é bem assim, não. O Freud, toda vez que ele ia terapizar alguém, ele pegava uma estatueta da coleção dele. Mas é diferente daquelas que você tem ali do Cavaleiro Zodíaco. Ele só comprava estatueta, ele tinha mais de duas mil estatuetas da mitologia grega. E ele comprava em antiquários. E ele fazia um ritual para receber essa estatueta na casa dele. Ele sentava, colocava a estatueta, tinha um jantar com ela, conversava com ela. Muitas vezes ele terapizava a pessoa com a estatueta na mão, carinhando a estatueta. No momento solitário dele, ele ia para um quarto lá e ficava conversando com as estatuetas e tudo mais. Isso não é historinha. Não, esse livro é um especialista em Freud. Que loucura. Nos deuses de Freud. E tem um outro também, porque Freud não acreditava em Deus também, que é muito bom. Então você vê ali que, na verdade, ele passou a vida toda tendo um problema mal resolvido com o pai dele e transferiu isso para a crença dele. Então, quer dizer, a ideia de pai, de Deus, é um Deus paterno. Então, se a minha relação com o meu pai é ruim, aquele lá também... Então, eu hoje explico o ateísmo de Freud com a psicanálise de Freud. Com todo respeito para a precipatulância, porque eu não sou psicanalista, mas já conversei isso até com a minha analista uma vez. Eu uso a psicanálise de Freud para entender Freud. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo?